Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, ótimos, ótimos. Ótimos, 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 ótimos. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, 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 like. Like, 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 like. E como vocês viram no título, hoje o ASMR é de afirmações positivas. Afirmações positivas. Uma pessoa comentou aqui no canal que queria um vídeo assim, não lembro qual o nome dela. E teve alguns likes no comentário. Então, eu achei que vocês queriam muito esse vídeo. Então, estou aqui fazendo. Espero que vocês gostem e consigam relaxar com ele, tá bom? Então, vou falar algumas coisas que vêm na minha mente. Coisas que eu acho sobre você. Que eu acho não, eu tenho certeza. Você é incrível, incrível. Você é uma pessoa incrível. 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 Você é uma pessoa incrível. Incrível. Você é linda. Você é uma pessoa linda. Você é linda, perfeita, maravilhosa. Eu não sei falar uma coisa só. Você é linda, perfeita, maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa também. Você é capaz de qualquer coisa. Sabia? Você, você mesmo, é capaz de qualquer coisa. Você é capaz. Você é capaz de tudo. Tudo, 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 tudo. Você é capaz de tudo, 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 tudo Você é uma pessoa muito forte, você é mais forte do que imagina, você é mais forte do que imagina. Todos os seus sonhos irão se realizar, além da atração, todos os seus sonhos irão se realizar. Todos os seus sonhos irão se realizar. Todos os seus sonhos irão ser realizados. Você é luz na minha vida. Você é luz na minha vida. Você é luz na minha vida. Você é um ser de luz, iluminada e iluminada. Jesus ama você e ele nunca te abandonou. Jesus ama você e ele nunca, jamais te abandonou. Jesus ama você e ele jamais vai te abandonar. Jesus te ama e ele nunca, 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 nunca vai te abandonar. Jesus te ama muito e ele sempre vai estar ao seu lado. Apesar de, às vezes, você achar que não, que ele te esqueceu. Muito pelo contrário, muito pelo contrário, o melhor está por fim. O melhor para você está por fim e está guardado. Você tem o melhor para você, você tem o seu valor. Você tem o seu valor. Você tem o seu valor. Você vale ouro. Você vale ouro. ouro, 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 ouro. Você vai conseguir o trabalho dos seus sonhos. Você vai conseguir o trabalho dos seus sonhos. Você vai conseguir o trabalho dos seus sonhos. Você vai conseguir o trabalho dos sonhos. O mosquitinho aqui, ele quer uma palavra de afirmação para ele também. Vem cá. Você vai ser muito, muito, muito feliz. Você vai ser muito, muito, muito feliz. Você vai ser muito, muito, muito feliz. Você vai ser muito, muito feliz. Porque você merece ser feliz. Você merece ser feliz. O seu sorriso é lindo. 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 você, inclusive eu. Existem muitas pessoas que amam você. Muitas. Deus tem grandes planos na sua vida. Deus tem muitos, muitos planos na sua vida. Deus tem grandes planos na sua vida. Os seus amigos amam você. Os seus amigos te amam. Você é repleta de pessoas maravilhosas ao seu redor. Você tem muitas pessoas maravilhosas ao seu lado. Elas te amam e te admiram. Eu tenho muito, muito orgulho de você. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você está se tornando. Desse ser humano incrível que você está se tornando um exemplo para a sociedade. Você é muito amável. Você é muito amável. Você é muito amável. Você é uma pessoa muito divertida. Você e engraçada. Eu adoro falar com você. Eu adoro conversar com você. Eu adoro as nossas conversas. eu adoro conversar com você. Você é extremamente incrível. Você é incrivelmente incrível. Eu amo a sua presença aqui no meu canal. Eu amo a sua presença aqui no meu canal. Eu amo a sua presença aqui no meu canal. eu amo a presença aqui no meu canal. Eu também faço a presença aqui no meu canal. Você faz a diferença para o mundo. Você faz a diferença para o mundo. Você faz a diferença para o mundo. Você faz a diferença para um mundo muito melhor. A sociedade precisa de pessoas boas como você. O mundo precisa de pessoas como você. Não desista. Você é capaz de qualquer coisa. Não desista. Você vai conseguir o que você quiser. Tá bom? Não desista. Não desista. Não desista. Você vai conseguir o que você tanto quer. Tá bom? Você vai conseguir o que você tanto quer. É incrível. Tá bom? Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Tá? Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Bye, bye, pessoal incrível e amável. Beijos. Beijos. Beijos.